FAMALICÃO Famalicão recebeu este sábado uma etapa do primeiro rally em carros elétricos realizado em Portugal. Perto de 20 carros elétricos competiram na Avenida de França, no centro da cidade, numa super especial a contar para a Taça de Portugal de Novas Energias Electric Rally. A prova realizou-se este fim de semana em cinco municípios, Famalicão, Guimarães, FAF, Santo Tirso e Vizela e atraiu algum público à Avenida de França. Esta é uma prova com caráter inédito, onde não se ouve o habitual roncar dos motores e que pode ser já um indicador do que serão os rallies no futuro. A gente aventurou-se a fazer isto. É talvez o indicador daquilo que serão as corridas de automobilismo no futuro a nível dos países civilizados. A pressão da reglamentação, a pressão ambiental, tudo isto, se calhar vai levar-nos aqui a 10 anos no Asa, motores atmosféricos a correr nas corridas dos campeonatos europeus. Então decidimos dar o pontapé de saída. Vamos fazer provas com os carros que neste momento existem, que são carros de série. Há muito poucos carros preparados para velocidade elétricos. A Hyundai já está a desenvolver alguns, a própria Tesla anda aí com umas competições com a Porsche e a Nürburgring, mas ainda estamos muito no princípio e nós quisemos pôr Portugal no princípio da história do automobilismo do futuro. A prova teve também o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A causa dessa competência ambiental é que as marcas apostam cada vez mais nos veículos elétricos e nas novas energias. Ainda estamos aqui com uma competição ainda muito incipiente, mas será o futuro e obviamente que a Federação quer estar na vanguarda das novas energias. E da parte dos pilotos, como é que elas reagem? Sem o roncar do motor ou a adrenalina da velocidade? Os pilotos muitas vezes ficam surpreendidos com a rapidez que estes carros têm, porque estes carros, sendo elétricos, têm um comportamento diferente, é verdade, mas também andam muito bem. É o futuro, temos que investir nestas novas energias. A correr este rally esteve o piloto famalicense, Miguel Barbosa, que confessou ser um adepto da mobilidade elétrica. Sou um adepto da mobilidade elétrica e por passar no Val do Ave, especialmente em Famalicão, fiz questão de fazer a prova. E como é que tem sido a experiência? Tem sido uma experiência nova, nós nunca fizemos uma prova de regularidade. Na parte da manhã de hoje andámos consideravelmente bem. Na parte de tarde tivemos um erro e recebemos muitas posições, mas faz parte do desporto. Como é que é conduzir estes carros elétricos? É muito diferente? Não, a nível de condução não dá para aproximar a um carro de combustão, mas é agradável e eu estou convertido. A prova teve o patrocínio da Associação de Municípios do Val do Ave e em Famalicão coube ao vereador do desporto da autarquia dar o tiro de partida. Portanto, é isso que também queremos com esta iniciativa, sensibilizar também os famalicenses, que a linha de tendência serão os carros elétricos. E isso será muito bom, não só para esta dimensão que eu falei do reequilíbrio da nossa atmosfera, mas também no que concerne à despoluição das cidades. Como sabemos também, nós temos que respirar o ar, se possível, puro e obviamente que sabemos nas cidades, por força dos motores de combustão, ele não está assim tão puro quanto isso. A Taça de Portugal Novas Sinergias, Electric Rally, passou este fim de semana por Guimarães, FAF, Famalicão e Vizela, terminando em Santo Tirso.